Olá queridos alunos, hoje vamos estudar então a potenciação, certo? Ver algumas propriedades, alguns exemplos dessa operação. Bom, a potenciação tem a ver com, eu estudo a potência de números inteiros, né? Então se você imagina que você tem uma base, um elemento A qualquer, certo? Você chama de base, certo? E esse aqui é o expoente, certo? Por definição, isso aqui é A vezes A vezes A, N vezes, né? Que é o número que aparece no expoente, certo? Então você pega a base e multiplica essa base tantas vezes como o expoente diz, ok? Neste caso, se o expoente N for par, o número par, inteiro par, Então, A, N, a potencia, é sempre positiva, ok? Independente de quem seja a base, né? Você pode ver como exemplo, bastante simples de verificar Por exemplo, se você calcular 2 elevado a 4 Isso aqui é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, certo? 4 vezes E isso, então, você calculando, é 16, né? Maior que 0 E se agora você pegar Então vamos a Considerar o menos 2 elevado a 4 também Então o que acontece é que fica menos 2 Vezes menos 2 Vezes menos 2 Vezes menos 2 Você fazendo a conta Ficaria Menos 2 com menos 2 dá 4, né? Que menos por menos dá mais 2 vezes 2 dá 4 Vezes E menos por menos dá mais 2 vezes 2 dá 4 de novo 4 vezes 4 dá 16 Maior que 0 Exatamente o valor de cima O valor anterior, né? Então isso prova Está verificando com um pequeno exemplo De que independente da base Se é positiva ou negativa Quando o expoente é par O resultado da potência É sempre um número positivo E no caso Se N for Ímpar O expoente for ímpar Então A N Que é a potência Tem O mesmo sinal da base Certo? O mesmo sinal da base E podemos ver isso Com um exemplo Bem simples Vamos considerar novamente O O 2 E levamos ao cubo, né? Então é 2 Vezes 2 Vezes 2, certo? 2 vezes 2 dá 4 Vezes 2 dá 8 E como é todo positivo Então fica 8 positivo, né? Agora Se pegamos o menos 2 E levamos a menos 3 O que acontece? Levamos a 3 Então seria Menos 2 Vezes menos 2 Vezes menos 2 Não é isso? Então Menos por menos dá mais E 2 vezes 2 dá 4 Então fica 4 vezes menos 2, né? 4 vezes 2 dá 8 E mais por menos é menos Então Se a base é positiva Quando o expoente é ímpar A potência final é positiva Se a base é negativa E o expoente é ímpar Então a potência final É negativa Menor que 0 Ok? Agora O que acontece quando O expoente É um número negativo, né? Porque estávamos falando Da base negativa Mas agora Quando o expoente é negativo Neste caso Por definição Isso vai ser aqui 1 sobre A Elevado a N Como fração Certo? Então o que acontece aqui Você escreve A potência No denominador Só que agora Você pode observar Que o expoente É positivo, né? Essa é a forma De você transformar Essa potência De expoente negativo Bom E isso aqui Por definição Se você vai usar A definição De potência Isso aqui é A vezes A Vezes A N vezes aqui No denominador Certo? Mas você pode entender Isso usando A propriedade De frações Como sendo 1 sobre A Vezes 1 sobre A Vezes 1 sobre A N vezes Também Certo? E isso aqui Pela definição De potência Não é outra coisa Que 1 sobre A Elevado a N Então Você pode interpretar A O expoente Negativo Dessa forma 1 sobre A Elevado a N Ou se não 1 sobre A Elevado a N Mais Com parênteses fora Está vendo aqui? Então aqui É uma forma De escrever Essa mesma Potência Anterior Certo? Só que Com o expoente Que está Influenciando Tanto 1 Como A Como A 1 elevado a N É 1 sempre Vamos ver Já essas Propriedades Então Você pode interpretar Dessa forma A potência Negativa Certo? Vejamos um exemplo Aqui Como funciona Essa Esse expoente Negativo Então Primeiro Vamos calcular 4 elevado a Menos 2 Então Isso por definição É 1 sobre 4 Ao quadrado Está certo? E isso aqui Não é outra coisa Que é 1 sobre 16 Certo? Que você pode entender Como sendo também 1 sobre 4 Vezes 4 Que não é outra coisa Que é 1 sobre 4 Vezes 1 sobre 4 E que é 1 sobre 4 Ao quadrado Entendeu? Agora O que acontece Se tenho Por exemplo Uma fração 3 meios Elevado a Menos 3 Por exemplo O que acontece Aqui Neste caso Aqui tendríamos Por definição 1 sobre A fração 3 meios Vou escrever Uma página nova Para que fique melhor Segundo exemplo Então 3 meios Elevado a Menos 3 Então Então Aqui seria 1 sobre 3 meios Elevado a 3 Por definição Agora Conhece Conhecimento Positivo E o que é Isso aqui Isso aqui Não é outra coisa Que dizer 3 meios Vezes 3 meios Vezes 3 meios Seria 1 sobre 3 vezes 9 27 Sobre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 Seria 8 Né Então Agora Você entender Isso como sendo Fração Sobre fração Conserva a primeira Aqui 1 É uma fração E multiplica Pela segunda Invertida 8 sobre 27 Ok Então No fundo Isso seria 8 que é 2 ao cubo Sobre 9 sobre 27 que é 3 ao cubo Correto E que Isso você pode Entender como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes Sobre 3 vezes 3 vezes 3 Que é 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 Ou seja 2 sobre 3 ao cubo Também Entendeu? Então Aquilo que Provoca O sinal Do expoente Negativo Ele inverte A fração Só que Quando você Inverte A fração O expoente Agora Fica Positivo Entendeu? Fica Positivo O expoente Era 3 sobre 2 elevado A menos 3 Agora 2 terços Elevado A 3 Ok E que Seria No caso 8 sobre 27 Certo? Essa seria A resposta Agora Vejamos Algumas Propriedades Das Potências Certo? Propriedades Então A primeira Propriedade Bom 1 Elevado A n Qualquer Que seja O n É sempre 1 Obviamente Certo? Porque 1 Vezes 1 Vezes 1 N Vezes E como Está Multiplicando Sempre 1 Obviamente Que vai ser Sempre 1 A resposta Depois Temos Una Siguiente Propriedade Que A elevado A 0 É sempre 1 Independente De quem Seja A base Sempre Que Seja A base Diferente De 0 Né Então Sempre Será Uma Resposta Ok E claro Você pode Ver Isso Facilmente Assim A elevado A 0 Você pode Pensar Como A elevado A 1 Menos 1 Que é 0 E isso Que Está Multiplicando Apenas Uma vez O termo Certo Propriedade 4 A elevado A elevado A elevado Vezes A elevado A N Ou seja Que acontece Quando você Multiplica A potência Da mesma base Conserva a base E você vai Somar Os expoentes Ok Vejamos um Exemplo disso Por exemplo Você tem Perdão O 3 Ao quadrado Vezes 3 Ao cubo Né Isso seria 3 vezes 3 3 ao quadrado É 3 vezes 3 Certo Vezes 3 ao cubo Que é 3 Vezes 3 Vezes 3 Se você tira Os parênteses Porque está Multiplicando Tudo Quantos Quantas Bases Ou seja A base Está sendo Multiplicada Quantas vezes Né Exatamente 5 vezes Né 3 elevado A 5 E isso aqui Não é outra coisa Que dizer 3 elevado A 2 Más Más 3 Né 3 elevado Más 3 Que é 3 elevado A 5 Certo Que é Exatamente 243 Ok Então por isso Que quando você Multiplica a potência Da mesma base Você conserva a base E vai somar os expoentes Agora Propriedade Propriedade 5 Você tem que Que acontece Quando você tem O quociente De potência Da mesma base Então você Conserva a base E diminui Os expoentes O expoente Que está no Numerador Menos O expoente Que está No denominador Sempre que A base Seja Diferente De 0 Né Por exemplo Assim Se você tem 4 ao cubo Sobre 4 ao quadrado Isso foi Na propriedade Então isso aqui É 4 elevado A 3 menos 2 Que é 4 elevado A 1 Que é 4 Né Certo E se quiser ver Isso como fração Aqui é 4 vezes 4 Vezes 4 Sobre 4 Vezes 4 Né E aí você Usa a propriedade De potência Né Estou Colocando aqui 4 ao cubo Sobre 4 ao quadrado Né E aí Então Usando a propriedade De Da fração Você simplifica Os termos Que estão Numerador E denominador E isso Obviamente Dá 4 novamente Que é o que está Dizendo a propriedade Ok Propriedade De 6 É Seria Que acontece Quando você Multiplica Potência De base Diferente Mais o expoente É o mesmo Né Então O que diz A propriedade Que Você pode Juntar As bases E deixar O expoente Fora Né Certo Ou seja Se você está Multiplicando 2 vezes 3 Com 3 vezes 2 elevado ao cubo Vezes 3 elevado ao cubo E isso seria Por um lado 8 Que é 2 ao cubo Vezes 3 ao cubo Que é 27 Né E isso Quando você Multiplica Dá 216 Ok Agora Quando pego 2 vezes 3 Ao cubo Seria 6 ao cubo Não é isso E 6 ao cubo Quando você calcular É 216 Também Por isso Que então Tem essa propriedade 6 Que diz Então Potências De base Diferente Mais o expoente O mesmo Então Você pode Juntar E multiplicar Essas bases Diferentes Certo Agora Para o quociente Tem uma propriedade Parecida Certo Que Diz assim Quando você tem Uma fração Onde Onde você tem Basso Diferente Certo Mais o expoente É o mesmo Então Você pode Colocar Tudo Numa única Fração Certo Supondo Que o Denominador É diferente De zero Né Claro Que Já usamos Mais ou menos Essa propriedade Nesses exemplos Que eu fiz Anteriormente Mas podemos Ver aqui De novo Então 2 ao cubo Vezes 3 ao cubo Isso aqui Por um lado É Perdão Por um lado É 8 sobre 27 Certo Que é 0,296 Barra Né Uma Unidíssima periódica Ok Agora Se eu Coloco 2 sobre 3 Ao cubo Então Isso aqui Vai ser 0,6 Perdão Aqui A barra É só No No 6 Deixa eu Escrever de novo Isso vai ser 0,6 Baja Ao cubo Certo E quando calcula Você Essa 0,6 Ao cubo Né Isso nos dá Outra coisa Que 0,296 2,96 2,96 2,96 O sea 0,296 Periódico Portanto São iguais Certo Propriedade 8 Que acontece Quando é Potência Elevado a potência Certo Conserva a base E você Multiplica Os expoentes Agora Agora O cuidado Que tem que ter Aqui É com esse parênteses Exatamente Porque tem um Exemplozinho Ali no No livro Onde ele Verifica isso Né É 2 elevado a 4 Ao cubo Certo Isso aqui 2 elevado a 4 E todo Elevado ao cubo Então Potência Elevado a potência Então Por um lado É 2 elevado a 4 É 16 Certo E isso ao cubo 16 ao cubo É 40 4,996 Perdão 4,096 Agora 2 Elevado a 4 Vezes 3 Que seria Conserva a base Multiplica Os expoentes Né Então Isso seria 2 elevado a 12 Né Ok Desculpe 12 Aqui 2 elevado a 12 E 2 elevado a 12 Se você fizer na calculadora É 4096 Ok Agora 2 elevado a 4 E isso elevado a 3 Sem parênteses Isso significa Que o 4 Está elevado ao cubo Certo O 2 está elevado a 4 Porém o 4 está elevado ao cubo também Então Isso seria 2 elevado a 64 Porque 4 ao cubo É 64 Né 4 ao cubo 4 vezes 4 Vezes 4 Ou seja 16 vezes 4 64 E 2 elevado a 64 Se você fizer na calculadora Isso dá um número muito grande Dá 1,84 Vezes 10 elevado a 19 Ou seja 1,84 multiplicado por 10 Com 19 zeros É um número gigante É um número gigante Muito grande Então obviamente que Neste caso A elevado a M Elevado a N É diferente De A elevado a M Elevado a N Entendeu? São coisas diferentes Porque o parênteses Faz toda a diferença E que aqui você está dizendo Aqui é A potência Elevado a potência De novo E aqui é só Bom Aqui é Assim porque A potência E o expoente Está elevado a potência Também E neste caso Aqui não Aqui é potência Elevado a potência Certo? Assim Você Multiplica os expoentes E aqui não Aqui continua você Aplicando a propriedade De potência Né Sempre Muito mais Esse termo Do lado direito É muito maior Que o termo Do lado esquerdo Então basicamente Essas seriam As As Definições E as propriedades De De potência Que eu vou falar Para vocês Então Aí eu vou finalizar Esse pequeno vídeo E no próximo Veremos Alguns exemplos Ok?